...de carros importados. É o depósito de carros apreendidos pela Receita Federal. São 100 no total que foram trazidos para o Brasil, da Argentina e Uruguai de forma ilegal nos últimos anos. Estes carros tinham autorização provisória de permanência no país, mas foram ficando e acabaram negociados aqui. Até agosto do ano passado era proibido importar carros. Uma portaria da ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, permitiu a importação para pessoas jurídicas. Os carros deveriam ser comprados direto da fábrica. Essa nova portaria do ministro interino da Economia, João Maia, permite que qualquer brasileiro compre um carro em qualquer parte do mundo, contanto que o carro seja zero quilômetro. A Receita Federal acredita que a partir dessa portaria vai ser possível diminuir o número de importações ilegais de veículos. As pessoas, tendo agora a possibilidade legal de importar um carro, não queiram correr o risco de entrar com o veículo de forma irregular no país e ter problemas com a polícia, com a Receita, o problema de apreensão do veículo, por exemplo. Essa portaria pode até ajudar a Receita Federal, mas para quem quiser ter acesso a um carro como esse, vai pagar caríssimo, principalmente por causa da taxação de impostos. Essa BMW aqui custa 8 milhões de cruzeiros na Alemanha, mas para ser trazida para o Brasil, sofre 3 tipos de taxação em efeito cascata, quer dizer, imposto sobre imposto. Quem quiser comprar vai ter que pagar imposto de importação, ICMS e IPI. Quer dizer, a BMW, que na Alemanha custava 8 milhões de cruzeiros, no Brasil vai custar 24 milhões, um acréscimo de 200%. Mas a portaria pode ajudar o mercado de carros importados. Esta loja, nos jardins, já importou 120 carros BMW e a expectativa é de redução de impostos para qualquer pessoa que quiser importar um carro. Se importando diretamente, um imposto não será mais pago, que seria o imposto do refaturamento para a pessoa consumidora final. E assim, eu acho que é o barateamento de 20% no preço do carro. Você não ouviu errado, não. É uma BMW, 24 milhões de cruzeiros mesmo.